Música Esse filme é uma crítica explícita à sociedade moderna, essa sociedade ambiciosa, onde os indivíduos vivem passando uns por cima dos outros, fazendo de tudo para chegar ao topo. Muito bom, muito bom. O único problema desse seu filme, Bruno Valmorbida, é que um dos atores carrega todo o elenco nas costas. Isso não funciona, o filme despenca na hora. Não tem Arnold Schwarzenegger forever que aguente um peso desses. E outra, o seu roteiro dá um pulo de dramaticidade, Bruno Valmorbida. Você sai do drama para a comédia assim, de repente, mudou. Não é assim que funciona, Bruno Valmorbida. Existe um time mínimo de transição dramatúrgica. Observe, observe. Observe. Drama. Neuco. Comédia. Pegou? Comédia. 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 Comédia.